Uma cesta Uma cesta Uma soneca de recursos Uma soneca de recursos Lazer Lazer O lazer em tré é acento agudo M O lazer em tré é acento agudo M Um hobby Um hobby Um hobby apaixonante Um hobby apaixonante Leitura Leitura Ler carrega Ler carrega Um filme Um filme Um filme Um filme comovente Um filme comovente Entretenimento 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 diverte Uma atividade criativa Uma atividade criativa Uma atividade criativa Uma atividade criativa inspira Uma atividade criativa inspira Faça você mesmo Faça você mesmo Construções de Ioi Construções de Ioi Um projeto Um projeto Um projeto está progredindo Um projeto está progredindo Planejamento Planejamento O planejamento organiza O planejamento organiza Um compromisso Um compromisso Uma data espera Uma data espera Trabalhar Trabalhar A obra ocupa A obra ocupa Um encontro Um encontro Uma reunião de intercâmbio Uma reunião de intercâmbio O caminho O caminho A jornada começa A jornada começa Uma viagem Uma viagem Uma jornada explora Uma jornada explora Comunicação 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 A comunicação conecta A comunicação conecta Uma chamada telefônica Uma chamada telefônica Um telefonema conecta Um telefonema conecta Um telefonema conecta E-mail 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 informa E-mail informa Uma mensagem Uma mensagem Uma mensagem comunica Uma mensagem comunica Socialização Socialização A socialização enriquece A socialização enriquece Uma saída Uma saída Um passeio diverte Um passeio diverte Compras 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 satisfeitas Compras satisfeitas Uma lista de compras Uma lista de compras Um guia de lista de compras Um guia de lista de compras Gerenciamento de tempo Gerenciamento de tempo A gestão do tempo organiza A gestão do tempo organiza Um momento de calma Um momento de calma Um momento de calma a calma Um momento de calma a calma